Vem na minha direção piranha, tu vai ser feliz Do jeito que tu sonhou, do jeito que eu sempre queito Do jeito que tu sonhou, do jeito que eu sempre queito Nós come e bate na cara de quatro, puxa o cabelo É só lapada na xereca e linguadinha no grilo Nós come e bate na cara de quatro, puxa o cabelo É lapada na tabaca, é linguadinha no grilo É lapada na tabaca, é linguadinha no grilo É lapada na tabaca, é linguadinha no grilo Quer brincar, brincar direito Quer brincar, brincar direito Nós come e bate na cara de quatro, puxa o cabelo É só lapada na xereca e linguadinha no grilo Lápada...Lápada na xereca, lapada na xereca Vem na minha direção piranha, tu vai ser feliz Vem na minha direção piranha, tu vai ser feliz Do jeito que tu sonhou, do jeito que eu sempre quito Do jeito que tu sonhou, do jeito que eu sempre quito Nós come, bate na cara de quatro, puxa o cabelo É só lapada na xereca e linguadinha no grilo Só lapada na xereca e linguadinha no grilo Só lapada na xereca e linguadinha no grilo Nós come, bate na cara de quatro, puxa o cabelo É lapada na tabaca, é linguadinha no grilo Quer brincar? Brincar direito Quer brincar? Brincar direito Nós come, bate na cara de quatro, puxa o cabelo É só lapada na xereca e linguadinha no grilo Só lapada na xereca e linguadinha no grilo É só lapada na xereca e linguadinha no grilo Lapada na xereca e linguadinha no grilo Lapada na xereca e linguadinha no grilo Lapada na xereca, que rifles? Vem na minha direção piranha, tu vai ser feliz Vem na minha direção piranha, tu vai ser feliz Do jeito que tu sonhou, do jeito que eu sempre quito